Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui, quem tá falando com vocês, claro galera, é o Marcelo e hoje estamos de volta aqui para mais um vídeo no canal E dessa vez eu trago pra vocês um vídeo bem legal mesmo né galera, aí do Naruto Shifuden Ultimate Ninja Storm 4, beleza? Vocês devem estar perguntando, mas como assim Storm? Esse aqui é só um mod que um cara criou que tá muito da hora mesmo É um mod do Naruto Ultimate Ninja Impact galera, o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai tentar fazer uma missão e passar de primeira, beleza? Aqui só pra testar de novo Lembrando galera, que eu já fiz algumas coisas nesse game aí, então ele não tá totalmente zerado, mas ele tá com algumas partes aí completas, beleza? O que a gente vai escolher aqui? A gente vai escolher um personagem bem da hora aí, pra gente tá lutando né? Vamos ir com o Naruto Uzumaki mesmo, no modo bíblio Vamos lá, vamos tentar encontrar um personagem aí que dê certo com o Naruto né? Vamos aqui com o Sasuke mesmo, vamos começar a missão aí Ah, eu Naruto contrai o mesmo Naruto Estranho cara, nossa Beleza, mas vamos tentar fazer alguma coisa de legal aí né? Beleza, a gente conseguiu o Rasen Shuriken aí Nossa cara, muito show velho O gráfico desse jogo tá muito da hora Nossa, já matamos o Sasuke inimigo? E viagem, agora a gente precisa ir atrás de Naruto né? Ah, beleza, a gente pegou o Rasen Shuriken de novo Beleza, acho que agora a gente matou ele também Quase Ah, agora sim a gente matou E a gente conseguiu o sub de nível também Beleza, a gente matou o Naruto, matamos o Sasuke E missão completa né? Engraçado que tipo assim A gente mal inicia a missão e já termina a missão muito rápido Sei lá, o nível do personagem tá muito alto Nível 18 né? Vamos salvar aqui Beleza Beleza O que temos por aqui? Mais uma missão Ai meu Deus Agora eu tô indeciso Ah, vou com o Naruto mesmo Esse modo que ele tá ali Essa transformação dele é bem forte É bem da hora Eu gostei bastante Beleza O que a gente tem que fazer aqui agora? A gente tem que ir naquele ponto verredinho né? Tem algum inimigo ali Beleza Beleza, com esse poder aí a gente mata acho que uma meia dúzia de inimigo né? Beleza, vamos lá Estão dialogando aí alguma coisa Eu não entendo o japonês Mas estão falando alguma coisa Nossa, muito da hora E galera Eu quero pedir perdão pra vocês também Pelo áudio zoado do jogo também É porque o jogo é muito pesado Ele pega muita RAM E tipo assim Meu celular só tem um giga de RAM E é meio complicado Rodar liso assim Sem o áudio tá bugado né? E tipo Rodar sem áudio também não fica muito da hora Fica meio sem graça né? E vai ter muita gente Vai perguntar Ah, mas O cara só sabe fazer esse Rosen Shuriken aí Não sabe fazer nada Tipo ele não assiste o anime É o que eu sei fazer de ataque até agora né? E tipo Tem um Rasenga também Que eu sei fazer Mas Eu tava querendo aprender o Duplo Rasenga né? Que é dois Rasenga Eu acho que é um Um fraquinho Pra enganar o adversário E daí tem um mais forte né? Esquecer aqui o duplo Rasenga Vamos lá né galera Vamos passar dessa parte aqui Porque tá meio enjoativo Só esses carinhas pra matar né? E tem muito deles aqui Beleza né galera Eu tive que dar um corte aqui Pra matar logo esses carinhas ali Porque tipo Tinha muito carinha pra matar E tava travando Algum sistema Algum pedaço do sistema Do meu celular aí Tipo Vinha muito personagem Carregar muita textura E ia bugar muito Na hora de gravar Então Eu eliminei logo eles aí Eu acho que tem mais um pedaço Deles aí pra matar né? Mas eu acho que agora Não é muito Que nem antes não A gente tinha muito Muito, muito, muito mesmo Mas pra vocês verem Até agora ainda Tá travando o sistema Do telefone Por causa da textura Dos personagens aí né? Que são muitos ainda Aí vocês podem perceber Que ao longo do tempo assim Que eu vou terminando De exterminar o resto Dos outros adversários Ele vai destravando Um pouco o sistema Eu acho que tem algum adversário Pra gente matar Ali na frente né? Eu não sei qual é Ah é a Sakura É a Sakura É a Sakura Que a gente vai ter que lotar Beleza Beleza a gente vai fazer um Razen Shuriken aí nela Pra ver se mata ela Ou alguma coisa do tipo né? Nossa cara Pegou completamente A barra de vida dela É acabou Nossa cara Muito rápido Beleza né galera Missão completa Agora a gente vai lá Pro menu Beleza A gente matou 199 personagens né? Por isso que travou Pra caramba O sistema do celular O que a gente conseguiu Fazer demais aqui A gente conseguiu Terminar em 5 minutos E alguma coisa Aí no primeiro stage né? A gente ganhou 6.220 de bônus E a gente subiu Naruto de nível né? Beleza Ganhamos alguns Presentinhos aí também né? Não vou salvar Essa parte aqui Eu vou salvo Vou deixar salvo logo então Vamos lá Beleza Salvamos aqui Então é isso galera Espero realmente Que vocês tenham gostado Esse foi o vídeo Se você gostou Já deixe seu like Deixe seu comentário Deixe aí uma sugestão De vídeo Se você for novo por aqui Se inscreve E ativa o sino Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí galera Deixe seu comentário aí Falando o que você achou Do jogo O que você achou Do mod né? Que tá bem da hora E é isso aí galera Valeu Até o próximo jogo Próximo vídeo Fui